Essa é a saia de berço coleção Encanto da Grande Gente. Ela mede 1,40 por 70 e o barrado tem 35 centímetros. É percal 230 fios de excelente qualidade. O barrado também tem esse detalhezinho no mesmo tom do quarto para combinar e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Legenda por Sônia Ruberti